Boa tarde a todos. Em nome da CGTP queria também saudar a direção eleita, companheiro e camarada Paulo, a todos vós. Portugal e a Galiza partilham fronteiras, mas partilhamos também entre a SIGA e a CGTP uma visão sindical de classe, unitária, democrática, combativa, de luta por uma verdadeira transformação social. Mantemos com a SIGA uma forte partilha de ideias e de ação, concretizado no protocolo que firmámos em 2018, mas que vai muito para lá daquilo que o papel contém. É uma visão de luta e uma luta que desde cedo entendemos como necessária para os trabalhadores e uma luta que desenvolvemos, como vocês, durante o tempo da pandemia, com todos os ataques e com toda a visão que havia de outros sobre aquilo que devia de ser o papel dos trabalhadores durante este tempo. Uma luta que desenvolvemos nas empresas, nos locais de trabalho, na rua. Uma luta que considerámos ser necessário porque afirmámos desde cedo que, apesar da pandemia, os direitos não podiam ir de quarentena. Uma luta que desenvolvemos em Portugal pelo aumento dos salários, contra a precariedade, pela produção nacional, pela redução dos horários. E nada do que exigimos é menos do que aquilo que temos direito. Porque nunca se produziu tanta riqueza como hoje, esta luta e este caminho que partilhamos é a nossa visão que temos que levar para o futuro e que entendemos que também vocês o estão aqui hoje a fazer e por isso queremos deixar-vos esta saudação, não só a este Congresso, mas a toda a luta, a todas as mobilizações, a todo o processo reivindicativo que vocês estão a desenvolver aqui na Galiza e que para nós é também um exemplo. A falta de respostas aos problemas e aos anseios dos trabalhadores abrem espaço ao ódio e à falta de esperança. Cabe a um movimento sindical reivindicativo, de classe, combativo e que nós reconhecemos que a SIGA é construir estas alamedas de esperança que vão abrir espaço a uma sociedade mais justa, sem exploradores e sem explorados. Uma sociedade que também nós queremos construir e, portanto, queremos deixar-vos aqui uma saudação de sucesso a este Congresso, uma saudação de força para as lutas e para as lutas que estão e que vão continuar a desenvolver. Porque a nossa história de 50 anos tem muito de orgulho das lutas que desenvolvemos em Portugal, queremos também entregar-vos e oferecer à SIGA, aquele que é um livro que editámos e que saiu há dois dias, com as lutas que temos desenvolvidos nos últimos 50 anos de história da CGTP, não para que vocês o conheçam porque sabemos que as conhecem, mas para que vos entregue a vocês também aquilo que nos orgulha, que é a luta dos trabalhadores, que é a capacidade de mobilizar e de levar mais longe a luta e que reconhecemos também a vocês e temos também muito orgulho em vos poder chamar camaradas, que é aquela palavra que a nós a todos nos exemplifica e nos simboliza muito para a CGTP. E, portanto, aos camaradas da SIGA deixar-vos este livro, que é o orgulho que temos na nossa história e que é aquilo que também queremos partilhar convosco neste futuro que temos de luta e reivindicação. Viva a SIGA, viva a luta dos trabalhadores!